Olá, bem-vindos de volta ao nosso canal. Buscamos explorar ideias e reflexões para um crescimento pessoal. No episódio de hoje da série Pílulas de Reflexão, vamos apresentar a frase de Hannah Beckerman, que aborda o seguinte Enfrentar a desaprovação das pessoas é uma constante na vida e é inevitável. Para lidar com essa situação, é essencial cultivar a força interior e a coragem. Pense nisto. Vamos para a frase Sempre haverá alguém que desaprova as escolhas que você faz, mas, contanto que você entenda as suas razões, esteja feliz e ninguém seja machucado por elas, você precisa ser forte o suficiente, corajoso o suficiente para tomar suas próprias decisões. Hannah Beckerman Informações sobre a autora Hannah Beckerman é uma escritora e jornalista inglesa que trabalhou em grandes publicações como The Observer e The Guardian. Entre as suas obras se destacam os romances Impossible Truths of Love, de 2021 e If Only I Could Tell You, de 2019. As três reflexões sobre esta frase A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL